É incrível como um personagem com décadas de existência, como é o caso do Sonic, tem muitas histórias fantásticas e muito bem documentadas que não são do conhecimento de todos, até para quem é fã de carteirinha do game e do personagem. Hoje eu quero contar detalhadamente essas histórias, principalmente da sua criação, mostrando um lado obscuro, digamos assim, e secreto do ouriço, que é sem dúvida um dos, se não o mais icônico personagem da SEGA. No vídeo de hoje saberemos de onde surgiu a ideia do Sonic, e tem jogo que não foi lançado, vários desenhos que foram jogados fora, até Mickey Mouse e Simpsons fazem parte das inspirações. Quem escreveu a origem secreta de Sonic, que o ocidente só ficou sabendo de forma oficial em 2001, e como essa história foi publicada e onde foi publicada, como era a versão japonesa do Sonic, seus amigos e sua namorada. Você sabia que o Robotnik era para ser o Sonic? Isso mesmo! Tudo isso e muito mais, e vai ser agora! Então, bora! Os Irmãos das Estrelas A história de Sonic, tanto do jogo quanto do personagem, começa em 1989, com Naoto Oshima, um designer de personagens da SEGA, que estava trabalhando na arte conceitual de um jogo chamado Twin Stars, um game de plataforma protagonizado por dois irmãos gêmeos, que protegiam o seu mundo, o Dream World, o mundo dos sonhos, do vilão 13, ou 13, chefe do Nightmare World, ou o mundo dos pesadelos. Logo de cara, notamos a primeira semelhança, exatamente no vilão. Repara essa imagem atrás da arte conceitual de Twin Stars, e compara com a arte original de Sonic, bem atrás de todo mundo há um rosto, o mesmo rosto que vimos em Twin Stars. Muitos dos inimigos e conceitos desse game, foram reutilizados na versão japonesa do Sonic. Isso mesmo, versão japonesa! E muita coisa também foi abandonada. Essas imagens ao fundo, são de desenhos e storyboards originais desse game, que não viu a luz do dia infelizmente. Mas que influenciou não só Sonic, mas como outros jogos da SEGA posteriormente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Só que sem dúvida, o desenho que ficou mais famoso foi esse. Em que tem o famoso Looping, tão presente nos games do Sonic até hoje. Pode-se dizer que virou até marca registrada do jogo. Mas ainda não é hora desses universos se encontrarem. Afinal, Sonic ainda não existia. Só que... De onde surgiu o Sonic? A princípio, o personagem não tinha nome nem aparência, nem mesmo um conceito. Toda a equipe da SEGA do Japão, estava jogando ideias e esboços. Naoto Oshima criou um coelho, muito inspirado nos traços de Mickey Mouse. E escolheu um coelho, exatamente pelo conceito de velocidade, que estava em sua mente. Ele também pensou em um pássaro bem descolado. Até mesmo um lobo, vestido com a bandeira dos Estados Unidos, estava em seus planos. Uma das últimas ideias dele, foi um bulldog modernoso. Mas a mais inacreditável foi essa. Uma mistura de Muppets e Simpsons. Muito bizarro, você não acha? Yasushi Yamaguchi, outro designer da SEGA, também contribuiu com desenhos, que se inspiraram muito. E bota muito nisso em Dragon Quest. Mas os desenhos que ficaram à frente, e deram de fato um pontapé inicial no Sonic que conhecemos, foram um ouriço fofo e um pintinho bravo. Nosso ouriço foi uma mistura desses dois aí. Essas artes, apesar de desenhados por Naoto Oshima, foram feitos com as ideias da equipe, que viria a ser o Sonic Team. O esboço original do Sonic ainda está com o Oshima. E dá pra notar bem, os dois personagens anteriores, se transformando no mascote da SEGA. Detalhe que está escrito em japonês, o primeiro nome do Sonic, que era Senhor Ouriço. Eu não sei você, mas eu sempre me pergunto, como esses caras pensaram no modo de ataque do Sonic? Se transformando em uma bola de espinhos, e não simplesmente pulando em cima do inimigo. A explicação está nesse esboço. A figura do Senhor Ouriço em cima, e um tatu embaixo, e escrito em japonês, Arumadiro, que significa tatu. Todo o conceito do ataque do Sonic, está nesse papel. Papel histórico, não é mesmo? A escolha de um ouriço como personagem, aconteceu por incrível coincidência. Tanto Oshima, quanto Yamaguchi, fizeram ouriços em seus esboços iniciais. O modelo final de Sonic, finalmente estava pronto. E no meio de tantos rabiscos, o único colorido, era a versão final. Esse seria o Sonic, ou pelo menos, o Sonic japonês. E esse Sonic, não seria apresentado na Tokyo Game Show, não. Isso aí. Então, onde esse Sonic, foi apresentado pela primeira vez? Na Tokyo Toy Show. Isso mesmo, numa feira de brinquedos. E o nome da campanha, era My Name Sonic, ou Meu Nome É Sonic. Tinha até essas figuras para recortar, que foram distribuídos por toda a feira. Pronto, o Sonic era real. Mas esse ouriço precisava de uma história. A origem secreta do Sonic. Naoto Oshima, além de designer de jogos, também era escritor. E a SEGA lhe propôs, criar um mascote. Afinal, toda marca de sucesso tinha um. A Disney tinha o Mickey. A Marvel, o Homem-Aranha. A Sun Hill, a Hello Kitty. E a toda poderosa Nintendo, o Mario. Alex Kidd nunca foi, de fato, o mascote oficial da SEGA. E também, vamos combinar, nunca foi um sucesso comercial. Apesar de ser o meu jogo favorito, e meu personagem favorito também. Naoto, Oshima queria mudar isso. Só que Alex Kidd estava fora de seus planos. Pois, na ideia dele, era que Sonic, fosse uma figura que englobasse todos os públicos. E principalmente, o passado da SEGA. Ainda como Service Games, uma empresa do pós-guerra, que vinha dos Estados Unidos, se tornava japonesa, e retornava a sua terra natal. A história que queriam contar, não seria no universo do Sonic, e sim no mundo real. Ele pensou em algo que englobasse, os conceitos norte-americanos. Então, não poderia faltar uma jaqueta de couro, algo relacionado a velocidade, e principalmente aviões. Todo esse conceito, teria que ser amarrado, a um período histórico. Parece doido, né? Mas vai fazer sentido, mais para frente. Espera um pouquinho. Nesse momento, entra outro personagem, importante na criação de Sonic. O também designer, Hirokazu Yasuhara. Que pegou todos os conceitos, de Naoto Oshima, e criou isso. A história começa, na América, em 1947. Onde um piloto de caça, sem nome, foi apelidado de Ouriço. Por causa da maneira, como seu cabelo ficava em pé, quando ele tirava o capacete. Sua esposa, Mary Granette, era autora de livros infantis. E se inspirou, para criar um personagem, baseado no apelido, do seu marido. Chamando essa figura, de Sonic. Ela também contava, essas histórias, para sua filha. Desenhando um Ouriço azul, que acabou nas costas, da jaqueta de couro, do piloto. A história do Ouriço, foi se espalhando. Mesmo que ninguém, lembrasse do nome do piloto. Em um dia fatídico, dois pilotos de testes, participaram de um experimento, para ser o primeiro ser humano, a ultrapassar a velocidade do som. Enquanto Chuck Eager, que realmente, era um piloto que existiu, cruzou com sucesso, essa barreira, sem nenhum problema. O homem conhecido, como Ouriço, infelizmente, se perdeu. E seu avião, acabou explodindo, no momento, em que atingiu, a velocidade do som. Pulando para a década, de 1980, uma fotógrafa freelancer, chamada Maggie, encontrou, uma jaqueta de couro, com uma imagem, do Sonic the Hedgehog, nas costas. A mesma imagem, inclusive, que aparece, na intro do jogo. Reconhecendo o personagem, por histórias, que ouvia, quando criança, ela comprou a jaqueta, usando-a, para trabalhar. Enquanto fotografava, um show aéreo, ocorreu um acidente, causando a queda, de um dos aviões. Correndo para cobrir, essa história, de última hora, um segundo avião, caiu ao lado dela, prendendo Maggie, em um círculo de chamas. De repente, uma mão, enluvada, se estendeu, levando-a, para um lugar seguro, enquanto, perdia a consciência. Acordando, em uma cama de hospital, ela só podia imaginar, o que havia acontecido. O que percebeu, foi que a jaqueta carbonizada, não tinha mais, a imagem do Sonic. Ao revelar, as fotos que tirou, no dia do acidente, ela ficou chocada, ao ver um familiar, par de sapatos vermelhos, em uma das fotos. As imagens, que você viu ao fundo, são do conto original. Essa história, ficaria conhecida, quando foi publicada, no volume 3, de Sonic the Hedgehog, Story Comic. Esse conto, recebeu um nome, na edição, se chamando, Gaiden. O Sonic the Hedgehog, Story Comic, teve 3 volumes, e foi lançado, infelizmente, só aqui no Japão. O texto original, que eu mostrei para você, só seria publicado, para o público, no guia oficial, do Sonic Jump. Nessa publicação, roteirizaram o conto. O ocidente, só ficaria sabendo, da existência, desse conto, quando veio junto, com a edição especial, de Sonic Adventure 2, de Dreamcast, no chamado, Birthday Pack. A versão inicial, do logo, do jogo, do Sonic, fazia menção, a origem do piloto, de testes, em 1947. E o anel, e as asas, são referências, a esse conto. A namorada, do Sonic, e a sua banda. Vamos deixar bem claro, na minha opinião, Naoto Shima, é um dos mestres, da SEGA. Mas, não dá para negar, que algumas, de suas ideias, para o Sonic, não faziam, o menor sentido. Pois, ele nunca, viu o Sonic, como um personagem, cômico, de um desenho animado. Na cabeça dele, Sonic, era sério, e realista. Mesmo, sendo um animal, antropomórfico. E que, todo mundo, achava o ouriço, engraçado, e fofo. Inclusive, as pessoas, dentro da própria SEGA. Para acabar, ou pelo menos, para tentar, passar uma imagem, mais adulta, Oshima, criou uma namorada, humana, para o Sonic. Que seria, uma loira, que usaria, um vestido vermelho, e se chamaria Madonna. Aliás, você se lembra, da arte conceitual, que eu mostrei, lá no início do vídeo. Pois bem, nela, também aparecia, essa tal Madonna. Vale relembrar isso, pois em vários, outros vídeos, eu já mencionei, que apesar, do desenvolvimento, de Sonic, ser no Japão, quem de fato, comandava as decisões, era a SEGA da América. E quando Madeleine Schroeder, gerente de projetos, da SEGA da América, olhou aquela bizarrice, vetou na hora. Além de estranho, imagina o baita problema, com a cantora, que tem o mesmo nome, da personagem. Já que estamos falando, de música, vamos contar a história, da famosa banda do Sonic. Que era composta, por Max, o macaco no baixo, Matt, o coelho na bateria, Sharps, o periquito na guitarra, e Vector, o crocodilo, nos teclados. Inicialmente, esses seriam amigos do Sonic, que precisariam ser salvos. E no final do jogo, fariam uma apresentação. Algo que de fato, aconteceu no Sonic 1, de Master System. Mas nesse jogo, Sonic cantava sozinho. Mas no final, a banda acabou sendo, totalmente retirada. Aliás, em partes. Pois aqui no Japão, essa banda, foi utilizada, na divulgação do jogo. E apareceu também, naquelas histórias, em quadrinhos que eu mencionei. O motivo de não usarem a banda, tem dois relatos. Um oficial da Sega da América, dito pela própria Madeleine Schroeder. E outro do ícone da Sega, e criador do jogo, Yudinaka. Madeleine Schroeder, afirmou que foi uma decisão, da Sega da América, cortar essa tal banda do Sonic. Para suavizar o personagem, e seu mundo para o público americano. No entanto, Yudinaka, disse que a razão, para a remoção da banda, era muito mais simples. Uma infeliz, vítima das limitações, de tempo e de memória. Com o teste de som, destinado a seleção, de nível oculto. A memória liberada, no programa, foi utilizada, para abrigar, a intro da Sega. Que não dava, para ser retirada. Pois já era usada, nos anúncios, e comerciais japoneses. Só esse clipe de som, pasmem. Acabou usando, um oitavo do espaço, do cartucho. Só que tem um detalhe, né? Todo grande herói, precisa de um grande vilão. E tá na hora, da gente saber, a origem secreta, do Robotnik. Sabe, quando eu mencionei, os esboços, para a criação do Sonic. Um dos desenhos, era de um cara, com um vasto bigode, de pijamas, segurando um travesseiro. Esse foi, um dos designs, que foram passando. Mas que foi eliminado, por ser humano, e se assemelhar, muito a Mario. Do principal concorrente, a Nintendo. Principalmente, essa versão já colorida. E ainda mais, com os desenhos, em movimento. Os designers, da Sega, do Japão, não quiseram excluir, esse personagem. Mas estava, muito parecido, com o bigodudo, da Nintendo. A solução, foi mudar, as suas cores. Para ficar, o mais distante, possível, de uma comparação. E fizeram, algo parecido, como uma abelha. Inclusive, usando o amarelo, e o preto, como uniforme. Como é possível, ver naquela arte, inicial, que eu mostrei, no início do vídeo. E você se lembra, do 13, ou do 13? O vilão, de Twin Stars. Que também, estava sendo, o vilão de Sonic. Então, esse vilão, era grandioso demais. Era mais, uma ameaça, uma força, mais um sentimento, que um vilão, a ser derrotado. Não havia uma forma, um personagem. Foi então, que alguém da SEGA, que ninguém lembra, de fato, quem foi, fez essa correlação, daquele senhor, de bigode, com o Mario. E disse, por que Sonic, não derrota, o Mario? O nosso Mario. E então, em vez de se distanciar, daquela figura, do mascote, da Nintendo, o aproximou, cada vez mais. Usando vermelho, e sendo mais caricato. E aí, nasce, o famoso, Eggman. Ou, Robotnik, para nós ocidentais. O Dr. Eggman, era um cientista, fantástico. Que transformava, animais comuns, em máquinas de combate. Seria mal, mas também, se daria mal. E teria um ar, mais cômico. Tudo isso, é possível ver, nas artes conceituais, do personagem. Um dos segredos, do sucesso, de Robotnik, é que mesmo, sendo o antagonista, da história, mantiveram, no personagem, todo o carisma, de quando ele ainda, era o protagonista. Ou pelo menos, candidato a protagonista. O primeiro desenho, que mostra Eggman, e Sonic juntos, já mostra, o quanto Robotnik, tem traços, marcantes. E chega a chamar, mais atenção, que o próprio Sonic. E eu nem preciso dizer, porque batizaram, o personagem de Eggman, aqui no Japão. O formato oval, do corpo do personagem, é perceptível. Nessa versão final, do personagem. Sério, eu queria fazer, um vídeo só, falando sobre Sonic. Mas é, impossível. Ia sair um vídeo, de pelo menos, 10 horas. Porque ainda, tem muita coisa, a se dizer. Hoje eu contei, apenas sobre a criação, do personagem. E também, da sua origem. de como chegaram, nessa figura icônica. Mas, tem muito mais. E no próximo vídeo, falaremos, do desenvolvimento, do jogo, Sonic the Red Hog. Os concept arts, originais, que deram origem, as fases que conhecemos. Como foram pensados, a física, e a movimentação, do Sonic. Fases que conhecemos, e as fases, que foram descartadas. As ideias, de abertura, com o logo, da SEGA. Que você ficou sabendo hoje, ocupou, um oitavo, da memória, do cartucho. Como foi a criação, dos inimigos. Quem teve, as ideias criativas. O que aconteceu, de fato, com a versão, japonesa, de Sonic. Por que foi modificada, para a versão, que conhecemos hoje. Essa versão, existe, e é muito diferente, da ocidental. Por que a SEGA, da América, e a SEGA do Japão, se dividiram. Esse vídeo, de fundo, é um trecho, da versão japonesa, de Sonic. Que foi apresentado, na Tokyo Game Show, de 1990. E só para te deixar, curioso. O Tails, não foi o primeiro, companheiro do Sonic. Existiram, Spike, e Peek. Que foram retirados, obviamente. Mas a ideia, de companion, já estava lá. Você viu, né? Os próximos vídeos, de Sonic, estão imperdíveis. Eu era maluco, pelo Sonic. E só tive, o Master System. E na locadora, que eu tinha carteirinha, ela não tinha, comprado o game. Eu só fui jogar, mesmo emprestado. E acho, que é por isso, que eu gosto mais, do Sonic, de Master System, do que o de Mega Drive. E infelizmente, eu só joguei Sonic, na época, com esse Sonic emprestado. Mas, eu quero saber de você, qual a sua história, com esse personagem, que é, sem dúvida, o mais importante, da SEGA, o Sonic. Eu estou muito curioso, me fala aí, nos comentários. comentários. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens, que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber, um pouco mais, da minha vida, aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram, e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo, até aqui. E até mais.